Estamos aqui no trânsito, acontecendo alguns acidentes, chama o Detran... Nossa Senhora! Quebo nas canelas, rapaz! Eita caramba! Alô, alô, Senhoras e Senhores, mas como é vocês? Eu sou o Rodrigo, e hoje nós vamos jogar o World War Z, ou Guerra Mundial Z. Um lançamento aí pro iOS, que vem divulgar o filme de mesmo nome que chega nos cinemas ainda em junho. Filme com Brad Pitt e tudo mais, que envolve muitos zumbis, portanto vamos tocar em Start aqui. Pra começarmos uma nova partida, eu ainda não joguei nada disso aqui, mas estava bem empolgado pra conhecer, porque há algum tempo a produtora liberou um vídeo em que mostrava muitos zumbis com o cara atirando e fugindo e tudo mais. Enfim, assim como o filme, que não sei se vocês já viram os trailers, tem uma pegada assim de frenesi total, quer dizer, muitos zumbis aparecendo numa cena. No jogo também, aparentemente, rola isso. Então, vamos ver aqui, né? Essa aqui é a cena de corte inicial. Como vocês estão vendo, ela é feita com a própria engine, com o próprio motor gráfico do jogo, o que é bom, né? Os gráficos parecem bem interessantes. E, como vocês estão vendo, não estão traduzidos pro português brasileiro. Então, eu normalmente não faço essa tradução, porque, sei lá, acabo perdendo a concentração no jogo em si pra ficar traduzindo. E acaba de ter uma explosão federal aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá dando uma carregada. Talvez o jogo siga uma linha de história parecida com a do filme, né? Que, apesar da gente não ter assistido, é óbvio. A gente, assim, dá pra ter a ideia. Ele é baseado em um protagonista que tem uma família e tudo mais. Aquela coisa meio hollywoodiana. Ele tá vendo aí os caras que parecem estar infectados, atacando geral. Agora, por que ele tá parado aí com o coro comenda, que eu não sei, né? Eu ainda não tô controlando aqui. Como vocês, talvez, estejam vendo, tem esse sinalzinho aqui no canto inferior direito. Será? Acho que eu vou controlar agora. Se eu mexer na tela, eu mexo na mira. Ele atirou sozinho aqui. É, eu mexi na tela com a... Mexi na mira, tocando e passando o dedo na tela. O que geralmente acontece nos FPS pra iOS mesmo, é comum. Toque no botão de reload. E no botão de health pack. Ok, esse botão aqui em cima. Então tem esses botões aqui de recarregar. E de encher minha saúde. Mas, como eu tô vendo aqui, na verdade, eu não preciso tocar em um botão de tiro, não, galera. Quando eu coloco a mira em cima de um zumbi, ele já atira. O que é diferente, né? Interessante. Olha lá, tô colocando aqui a mira em cima dos meliantes. Eita, sai daqui, rapaz. E ele vai atirando. Não é, portanto, exatamente um FPS. Mas não é exatamente um The House of the Dead, por exemplo, também. Porque... É como se fosse uma mistura desses dois, né? Eu não tô simplesmente tocando onde eu quero atirar. Eu tenho que colocar a mira exatamente onde os zumbis vêm. Mas, ao mesmo tempo, não existem comandos aqui. Eu não posso sair do lugar. Eu tô só aqui... Observando a galera chegar. E mandando-lhe bala na cabeça deles. Às vezes, não na cabeça também. Toque no chão... Para se mover... Opa, apertei aqui. Se eu tocar nessa setinha pra baixo aqui, ele vira exatamente pra trás, ó. E tocando no chão aqui, eu me movo. Ou seja... Dá pra me mover também. Mas, ainda assim, continua não sendo um FPS tradicional, ó. Como se fosse aqueles point and clicks. Em que você vai tocando no cenário pra interagir com ele. Vamos ver essa porta aqui. Alguma coisa deve me ajudar a abrir isso aqui. Então, certamente, vai ter uma chave por aqui. Por esse ambiente, né? Pelo menos, eu acho que vou precisar de uma chave pra abrir essa parada aqui. Vamos dar uma voltinha. Os gráficos são bem simpáticos, né? Tem alguns efeitos de textura que são interessantes. Mas, nada de chave até agora. Opa, vai ter um negócio pra tocar aqui, ó. Beleza, tá passando aí o extintor de incêndio. E... Eu acho que eu posso subir aqui, né? Subindo aqui na escadinha. Uai, o que é isso? É uma movimentação automática que ele fez aqui. Não fui eu que botei pra olhar. Temos uma sala agora. Alguma coisa pra tocar aqui, ó. Uma chave. Pronto. É exatamente isso de que precisávamos. Estamos bem caminhados agora. Mas tem mais coisas pra tocar aqui também, ó. Um computador super moderno. Tem mais alguma coisa aqui. No cantinho da mesa? O que é que tem? Ah, beleza. É a gaveta, ó. Se eu passar os dedos pra lá e pra cá... Eu vou achar aqui esse papel. Que eu não sei o que é, mas... Me deu 3 de XP. Tá, vamos voltar lá pra baixo. Que eu acho que com essa chave que eu peguei... Eu consigo abrir aquela porta lá. Opa! Surgiram meus amigos aqui. Cadê? Ninguém vem mais, não. Menos 1. É, aparentemente não vem mais. O dinâmico é interessante, né? Porque, às vezes... Ele para e eu tenho que atirar, né? Quer dizer, é a hora do tiro no jogo. E, às vezes, ele é uma mecânica mais de exploração. Tamo aqui fora. Vamos... Nesse momento, por exemplo, É uma parte de exploração. A gente tem que ir tocando aqui... Pra explorar. E já travou de novo agora. Quer dizer, vem gente por aí. Sai daqui. Engraçado isso. Eu não lembro de outros jogos assim. Com essa mistura de jogabilidade. Não no iOS, né? Pra deixar bem claro. Mas vocês que conhecem tanto, certamente vão... Me dizer alguma coisa. Também não fui eu que fiz isso aqui. Até agora, tá me parecendo interessante a jogabilidade. Porque... Ela vai seguindo o enredo. E você não precisa se preocupar, assim, com mínimos detalhes. Você tem que... Opa, dando uma olhada aqui. Você tem que saber pra onde é que você vai, né? Tem que escolher pra onde é que você vai. E nos momentos de tiroteio, tem que ficar ligado pra acertar todo mundo antes de ser alcançado. Sai daqui daqui. Caramba, esse aguenta bala pra caramba, hein? Descarreguei um cartucho quase inteiro. E esse aqui também, ó. O que é isso? Será que é um bug? Sai, rapaz. Não sei se era um bug ou não. Mas aqui o bicho aguentou o tiro, aguentou. Opa. Caminhãozão bateu. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui nele. É. Não aparece nada, né? E essa setinha pra baixo já achei interessante. Porque você não precisa girar, girar até chegar lá ao contrário. Vou pegar aqui as paradas que estão nessa lata de lixo. Nesse caminhão acho que a gente consegue entrar, ó. Rob. Rob, pelo que a gente já consegue entender aqui, é como se fosse o filho dele, né? E é engraçado que você veja que o celular parece a imagem do cara enquanto ele tá falando. Ou seja, comentário jique do dia. Esse celular dele não tem sensor de proximidade. Porque quando a gente encosta, o celular apaga a tela, não fica aceso. Ah, beleza, Rodrigo. Valeu. Senta lá. Ó, agora ele pega aqui um negócio, ó. Como é que faz se eu bater? Dodging a zombie were increased. Desviar dos zumbis. Ok, então vocês viram que apareceram as setinhas aqui. Mas como é que bate? Tô tocando aqui, não acontece nada. Empurrei. After... Ah, tem que dar um swipe pra baixo aqui pra bater na cabeça dele. Então além das armas, também rola aqui essa... Essa arma branca, né? Além das armas que atiram, eu posso desviar e posso... E posso... Dar swipes aqui pra acertar na cabeça dele. Ele acerta a cabeça meio parecido com o zombie U. Um negócio meio estranho, assim. Ao invés de dar uma palacada de lado, ele acerta a cabeça de cima. Agora estão vindo mais aqui. Caramba, eu esqueço de recarregar. Acabo passando por apuros. O jogo é gentil e dá... Uma chancezinha pra gente. Porque ele dá uma lentidão mínima nos zumbis. Bem-vindo à loja. Toca em comprar pra comprar sua primeira arma. Upgrade para melhorar. Tá, e aqui a gente compra outros itens, ó. Posso comprar aqui arma de pistola. Ou, arma o quê? Munição de pistola. Ok. Opa, não. Não quero sair do meu menino. Eu quero voltar pro jogo. É o back. Beleza, agora finalmente vamos poder ir aqui pro caminhão. Tocar aqui dentro pra procurar alguma coisa. Vai pegar a escada, amiguinho? Opa, tem gente no caminhão. Opa, maravilha, hein? Estão me levando dentro do caminhão e tudo. Estão dando uma carregadinha aí. Ele carrega bastante, né, entre os cenários. E dentro do caminhão, o cara liga pro filho de novo pra bater um papinho. Como vocês estão percebendo, né, ele tava ali em um lugar diferente do filho quando aconteceu a catástrofe. E ele tá perguntando o que aconteceu com a mãe. Parece que a mãe dele foi infectada, né. Diz que... Ele disse aí agora que a mãe tentou matá-lo. Tentou matar o filho. Eu prometo. Eu tô meio que o mundo. E como você vai... Isso é meu problema. E quer dizer, a mãe dele foi infectada, mas o filho não. Aí eles ficam se falando aí. Então, como parece ser o filho, ele aqui também é centrado no protagonista, né. Na visão dele aí. Sobre a catástrofe. Estamos aqui no trânsito acontecendo alguns acidentes. Chamo da trânsito. Nossa senhora! Acabou nas canelas, rapaz. Eita caramba! Olha quanto zumbi! Ainda bem que ele não parou, né. Porque se parasse ali... Olha aquilo ali atrás. É copa do mundo, amigo. E avião caindo. Que bagaçada, brother. É engraçado, né. Porque eles conseguiram mesmo recriar... Aquele climão de apocalipse, de bagaçada geral aqui no iOS. Que inicialmente são dispositivos com menos poder, né. Se bem que hoje em dia não é nem o caso. Opa! Chegando muitos aqui agora. Saiam daqui. Quase, quase... Faltou bala, ó. Vendo? Vendo, Rodrigo. Você não recarrega a parada. Agora não fui nem eu que andei aqui, ó. Ele já deu essa acelerada pra dizer... Vai, meu filho. É aqui mesmo. Não precisa nem se preocupar. Saiam daqui. Olha, ali em cima. Estavam caindo. Estão caindo. Um zumbi ali em cima. É incrível, né. É um verdadeiro... Floor, de um enchente. De walkers. Walkers nada. Walkers é coisa de The Walking Dead. Mais aqui. Vamos eliminá-los. Estou tentando acertar na cabeça porque, aparentemente, eles caem mais rápido, né? Lição número 1. Tente acertar o zumbi na cabeça. O que é que ele vai fazer aqui agora? Ah, ok. Subindo. Eu não estou controlando isso aqui também. Eu não sou eu que estou subindo a escada, não. Eu tenho uma leve impressão de que eu deixei um... Tem um caderninho ali quando ele olhou pra trás que talvez se eu tocasse eu tinha pego. Mas eu não sei. Talvez tenha sido só impressão também. Vamos bater aqui nessa coisinha bonita. Vem aqui. Caraca, é difícil de morrer, hein? Então ele tem mesmo muitas partes que são totalmente on rails, né? Quer dizer, sob trilhos, assim. Ou melhor português ainda, em que eu não controlo nada como é agora. Ele alterna muito. Às vezes você fica sem saber se é você ou não, mas enfim. Até agora não gerou nenhum problema isso. Bom, galera. Pra não ficar muito longo esse vídeo, Eu vou aproveitar essa parte aqui Para ficar por aqui. Parece ser bem intrigante esse jogo. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo no meu canal, Clique em inscrever-se. Porque aí vocês vão acompanhar meus próximos envios aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Deixo um abraço pra vocês. E falou! E falou!